Você tem a noção que foram 45 vídeos de receita aqui no canal Cerveja Fácil em 2023? É muita cerveja, foram muitos testes de levedura, experimentos, teve até Katarina Sour, cerveja com alpiste. Mas agora é hora da gente separar e escolher as melhores receitas, para que você saiba qual que vale muito a pena você testar e replicar na sua casa. Se é que já não fez isso, porque tem algumas receitas aqui que com certeza que muita gente se empolgou. Número 7, Vendetta Tipo Pils, a nossa Italian Pilsner. Foi muito legal trabalhar com um lúpulo alemão, só que brasileiro, no estilo de cerveja novo e que eu nunca havia feito. Mas que de primeira já deu para encaixar tudo bonitinho e esse Miteufru é apaixonante. Então ficou uma cerveja leve, refrescante, muito fácil de beber, mas com aquele toque lúpulado que a gente ama tanto. Mas um toque diferente. Número 6, Treta Double BR Ale. A cerveja do processo, que a gente fez junto com o Brew Pub Cyber Lab. A gente usou bastante lúpulo, principalmente o lúpulo Comet, da Brava Terra. O resultado explodiu no copo. Ela tinha uma pegada bem de frutas amarelas, cítricas, muito intensa, muito fácil de beber. E foi um sucesso. A cerveja esgotou muito rápido. Muita gente queria, não conseguiu. E quem gostou, não tinha mais. Fica tranquilo. A gente está produzindo um lote novo aí, para quem realmente curte o canal, curtiu a breja, vai poder experimentar. Janeiro, a gente vai soltar aí a treta de novo. Número 5, Lunar Hop Lager. Aqui a gente estava trabalhando com a devedura da Omega East, Lunar Crush. E eu fiquei apaixonado pelo resultado. Devedura teolisada. E a gente trabalhou com uma lúpulagem, com algumas técnicas não muito comuns, mas que o resultado surpreendeu demais. As deveduras aí são picas mesmo. Espere bastante notas de goiaba, frutas cítricas, maracujá. Isso tudo sem gastar tanto lúpulo assim. Número 4, Serra Nevada 2.0. Uma releitura dessa clássica cerveja da Serra Nevada, só que, também uma temática interessante, usando o Lúpulo Brasileiro, o Cascade, lá da Lúpulo Brasil. Finalmente cheguei no perfil que eu sempre esperava nessa receita de uma Pale Ale clássica, só que com um toque moderninho, interessante, com um toque brasileiro. Então, nossa, a cerveja ficou intensa, muito aromática. A gente não perdoou no Cascade. E valeu demais essa cerveja. E só vai deixar lembranças. Mas a próxima safra de Lúpulo Brasileiro está chegando aí. Então, a gente vai poder caprichar muito mais. Número 3. Agora a disputa está acirrada. Mas, também, vamos falar de Lúpulo Brasileiro. Acho que esse ano aqui foi o ápice, por enquanto, do Lúpulo Brasileiro. Então, fica a nossa Brazilian Storm. Uma neipa, apenas com Comet Nacional, também, da Lúpulo Brasil. Espetacular. Aqui, a gente carregou em Lúpulo. Então, foram umas 13 gramas por litro, mais ou menos, de Comet Nacional. E explodiu no copo. Fruta amarela, um resinoso, um herbal. Assim, muito intenso, por conta do frescor. Fora que o Lúpulo, em si, já tinha as specs lá em cima. E o frescor dele também ajuda a entregar muita coisa no copo. E esse vídeo foi para provar que dá para fazer neipa muito foda com Lúpulo Brasileiro. Agora, na reta final, vou dar uma quebrada nesse ritmo lúpulado. Tem uma aqui, ficou no meu coração. Dubel Vision. É uma cerveja belga do estilo Belgian Dubel, né? Ficou em segundo lugar, porque foi maravilhoso. Cerveja alcoólica, intensa, maltada. Só que, ainda assim, fácil de beber. Então, a gente trabalhou com o nosso candy sugar caseiro, de uma maneira bem fácil para você começar a incorporar nas suas receitas. E eu quis caprichar. Fiz um candy dark e uma cerveja dark. E ficou espetacular. Olha essa receita aí. Quando eu bater um friozinho, eu pretendo repetir, porque vale muito a pena. Você curte bastante a escola belga. Ah, é um prato cheio. Ou um copão bem cheio e maravilhoso. E agora, vamos para o número 1 de 2023. Nada menos que a melhor IP que eu já vi. É. Mas também a gente deu uma pelada. A gente pegou a levedura Helio Gazer, da Omega East. Bom, pegar uma levedura top assim e dar uma caprichada com os núpulos também de prestígio, ajuda demais. E o resultado, nossa, no copo ficou absurdo de você ficar com dó de tomar a sua cerveja. Porque você sabe que vai acabar. A gente conseguiu explorar bastante a questão da levedura, a questão de técnicas de lupulagem diferente. Jogar lúpulo na mostura, jogar lúpulo só no Whirlpool. Depois, durante a fermentação ativa e tal. E não era com quantidades tão absurdas assim, não. Mas o resultado ficou absurdo. Trazendo muito tiol, aromas frutados que já estavam presentes, de repente, em uma receita. Mas com essa levedura, tudo se casou. Tudo ficou maravilhoso. Então, se você conseguir pegar uma Helio Gazer, revisite suas receitas e incorpore essa levedura. Que você vai curtir demais. Mas eu acho muito apelativo, né? Mas tudo bem. A gente gosta de se orgulhar, de fazer tudo na raça. Isso aí a levedura faz tudo pra gente. Às vezes é bom. Tanto é que tá em primeiro lugar das melhores receitas de 2023. Que ano, hein? A gente fez muito conteúdo. Muita coisa rolou. É processos e tudo. Enfim, foi muito legal contar com o seu apoio. Principalmente dos apoiadores aqui do canal. Mas também contar com as pessoas que curtem, compartilham, mandam pros grupos. Porque esse é o nosso motor do trabalho. E ano que vem tem mais. A gente vai continuar produzindo muita cerveja. Pra poder ter muitas memórias fantásticas. Tá bom? É isso. Me despeço aqui desse ano de vocês. Mas ano que vem já tem muito mais. Beleza? Comenta aí qual que foi o seu top 7, não, pode ser top 3 de receitas desse ano. Vai ser bem legal saber o que vocês andam produzindo e quais que valem mais a pena. Tá bom? É isso. Um abraço. Boas preenchas. Beleza, ano novo. Tchau.